Nega no Brasil tem de tudo Nega lá no norte tem sol Nega lá no sul se vê neve Em todo canto tem futebol Nega aqui se canta e se dança Até se toca rock and roll Mas quando a gente entra no samba Vai até o nascer do sol Quem não gosta de samba Bom sujeito não é Quem não gosta de rock Bom sujeito não é Quem não gosta de música Bom sujeito não é Quem não gosta de samba Bom sujeito não é Quem não gosta de rock Bom sujeito não é Quem não gosta de música Bom sujeito não é Bom sujeito não é Nega no Brasil vem de tudo Negra lá no norte tem sol Negra lá no sul se vê neve Em todo canto tem futebol Negra aqui se canta e se dança Até se toca rock and roll Mas quando a gente entra no samba Vai até o nascer do sol Quem não gosta de samba Bom sujeito não é Quem não gosta de rock Bom sujeito não é Quem não gosta de música Bom sujeito não é Quem não gosta de samba Bom sujeito não é Quem não gosta de rock Bom sujeito não é Quem não gosta de música Bom sujeito não é Quem não gosta de samba Bom sujeito não é Quem não gosta de rock Bom sujeito não é Quem não gosta de música Obrigado.